Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Está lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 16. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, o objetivo principal dessa videoaula é fazer as correções das atividades aplicadas na aula anterior. Essas atividades estão no livro de língua portuguesa da página 83 à página 88. Peço que vocês abram o livro de língua portuguesa na página 83. Estejam também com o caderno de vocês aí ao lado. Façam as observações das respostas que estarão dispostas aqui no decorrer da videoaula e observem se vocês erraram alguma questão. Se por acaso vocês errarem alguma questão, dá pausa na videoaula, apague a questão direitinho e faça a correção. Porque quando voltarmos às aulas presenciais, eu estarei dando visto nos cadernos de vocês e estarei observando quem fez a correção e quem não fez a correção. Então, isso vale pontuação também, tá bom? Começando aí, nós temos a correção da atividade da página 83. Iniciamos com a interpretação e compreensão do poema Mistério de Amor, do autor José Paulo Paz, que diz assim, é o beija-flor que beija-flor ou é a flor que beija o beija-flor? Então, na número um aí, a resposta é pessoal. Toda vez que a questão for uma questão em que a resposta seja resposta pessoal, eu não farei a leitura da questão, tá? E essa resposta, eu gostaria que você, que cada aluno postasse a sua resposta lá na plataforma, tá? Lá nos comentários compartilhados da plataforma. Pessoal, somente as respostas pessoais, tá? Somente as respostas pessoais. As outras respostas, não, tá? E quem não tem acesso à plataforma, deixa no caderno mesmo, do jeito que está aí, que eu estarei olhando quando eu for dar o visto, tá? Eu estarei observando direitinho. Mas os outros alunos que têm acesso à plataforma, façam, por favor, a postagem das respostas de vocês, né? Toda questão que a resposta da questão for resposta pessoal, tá bom? Para que haja uma interação entre vocês, tá? Para que haja uma interação e para que vocês possam fazer uma comparação das questões de vocês com as questões, das respostas de vocês, né? Com as respostas dos colegas, tá bom? E aí nós temos a número 2, né? Eu vou direto para a letra A da número 2, né? Que fala sobre cores, né? Então a letra A fala, observe a imagem da esquerda, o vermelho das pétalas parece refletir na cabeça do beija-flor. Em que outros tons de cor do pássaro pode-se perceber na presença do vermelho? A resposta é nos tons de lilás e rosa, tá? Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, pausa o vídeo, faz a correção, tá? A letra B, na imagem da direita, O vermelho ainda mais presente parece refletir a ave na flor e vice-versa. Explique essa afirmação. Resposta, como a cor vermelha é bastante presente tanto na flor como no beija-flor, ela parece aproximar esses dois elementos, refletindo um no outro, tá bom? A letra C, a resposta é pessoal, tá? E eu tenho aí o movimento. Letra A, na imagem da esquerda, quem parece estar se movimentando em direção ao outro elemento? E quem parece aguardar? Resposta, o beija-flor parece estar se movimentando em direção à flor, pois foi representado como se estivesse batendo as asas, deslocando-se em sua direção. A flor parece aguardar o beija-flor. Letra B, e na imagem da direita, o que ocorre? Resposta, o beija-flor, pousado no galho, parece aguardar a flor que vai ao seu encontro. O que se pode deduzir pelo alongamento e pela inclinação de uma de suas pétalas em direção ao pássaro, tá? Letra C, o que se pode concluir do movimento entre o beija-flor e a flor? Ambos parecem se movimentar um em direção ao outro. Na imagem da esquerda parece ser o beija-flor e na imagem da direita parece ser a flor, tá? Nessa mesma página 83, nós temos linguagem e construção do texto. Número 1, letra A, há um som muito repetido no texto. O B, pronuncia em voz alta. B, qual é o movimento feito pela boca ao pronunciar esse som? Resposta, os lábios se juntam, se encontram, tá? Letra B, o que esse movimento dos lábios pode lembrar? Pode lembrar o movimento do beijo ou a formação de um bico com os lábios. Quem está acertando tudo até agora, parabéns, tá? Vamos lá para a próxima. Eu tenho aí, é a número 2, né? Ainda continua sendo sobre linguagem e construção do texto. Eu tenho aí na primeira parte o beija-flor. O beija-flor na primeira parte, ele inicia no comecinho, né? Ele está no começo do verso, tá? Na segunda parte, o beija-flor já está no final do verso, tá? E é o mesmo, é o que acontece também com a flor. A flor na primeira parte está no final do verso. E na segunda parte está no início do verso, tá? E as questões da número 2 estão na página 84, tá? A letra A diz assim, podemos dizer que há troca de posições entre palavras do texto ao compararmos a primeira e a segunda parte do poema? Explique. Resposta, sim. A expressão o beija-flor e a expressão a flor mudaram de lugar entre a primeira e a segunda parte do poema. A letra B é a resposta pessoal, a letra C é a resposta pessoal também. E a letra D, a letra D fala sobre o paralelismo. Eu expliquei para vocês na videoaula anterior, né? Sobre paralelismo. E nós temos aí uma questão que diz, podemos dizer que há paralelismo na forma como o poema se apresenta? Resposta, sim. Pode-se dizer que há paralelismo entre as imagens pelo uso de cores semelhantes, tanto no beija-flor quanto na flor, no movimento do beija-flor para a flor e vice-versa. E também há paralelismo entre as palavras dos versos, que são dispostas de modo parecido nos versos, tá? Temos aí a número 3. Pela leitura do texto, como pode ser explicado o título Mistério do Amor? O título pode significar, resposta, né? O título pode significar que o amor é um mistério, ou que o amor tem mistério para serem descobertos, desvendados. Número 4. A número 4 também, resposta pessoal, tá? Vamos aí para a página 85. As questões da número 1 estão na página 85. Eu tenho aí, referente ao poema Cochichos, de Cineas Santos. Eu fiz a leitura desse poema para vocês na videoaula anterior. Eu tenho aí letra A. Quantos versos e estrofes tem o poema? Resposta, oito versos e uma estrofe, tá? Letra B. Como se apresenta a sonoridade nesse poema? Há rimas, se houver como elas são distribuídas? O ritmo é marcado? Há palavras com sons semelhantes? Essa é a letra B, né? Resposta. As rimas são apresentadas duas a duas, sempre no final dos versos. O ritmo é bem marcado, apresentando versos em tamanhos semelhantes. Há também semelhança sonora entre as palavras beija-flor, beija-á, flor e amor, tá? Aí eu tenho aí a letra C, que diz o que há de diferente entre o texto Cochichos e o texto Mistério de Amor? Cite exemplos. Resposta. O poema Cochichos é maior do que Mistério de Amor. O poema Cochichos tem mais versos, traz outras imagens poéticas, como vento e chão. Apresenta maior quantidade de rimas agrupadas em uma única estrofe de oito versos. Aí eu tenho a letra D também, né? Que diz, observe a ilustração que foi feita para esse poema. O que você pode perceber na imagem? O livro, ele dá uma sugestão de resposta, que é A ilustração do poema Cochichos é menos realista, com o uso de formas geométricas, ciclos nos olhos, forma oval no corpo, formas triangulares na cauda e diversas linhas retas representando o beija-flor e a flor em segundo plano. As formas da imagem parecem se misturar. Eu tenho a número 2, as questões da número 2 são referentes ao poema O Dono das Ruas. E a letra A da número 2, quantos estrofes tem esse poema? Quantos versos há em cada estrofe? Resposta. Há no poema 4 estrofes com 4 versos em cada estrofe. Letra B Quem é o dono das ruas? Qual poderia ser o motivo para ele receber esse apelido? Resposta. É um cão vira-lata, provavelmente, porque ele mora nas ruas e anda livremente por elas. Letra C Há um ditado popular que diz o seguinte, antes só do que mal acompanhado. No poema, há versos que expressam o contrário. Em que versos isso acontece e qual poderia ser o motivo? Resposta. Os versos que expressam o contrário são sempre mal acompanhado, melhor que viver sozinho. Sugerindo que qualquer companhia é melhor do que a solidão. E a letra D Embora o vira-lata citado no texto tenha muitas necessidades, como banho, carinho, garantia de que não será pego pela carrocinha, disse no poema que não lhe faltam três coisas. Pensando em algum desses itens, o que o cão pode ter que talvez muitos desejem? Resposta. A liberdade e a disponibilidade do tempo. Aí eu tenho aí na página 86, a número 3, que é referente ao poema Vento. Esse poema Vento também fiz a leitura dele na videoaula anterior. Eu tenho aí a letra A. No poema, há um som que se repete em todas as estrofes e ajuda a construir a sonoridade dos versos. Que som é esse? Resposta. É o som V, o qual é repetido em várias palavras, como Vem, Dentro, Cavalgar, Vai, Voltar, Tire, Volta, Desenvolvendo. E aí eu tenho a letra B. Que sentidos essa sonoridade pode produzir quando relacionada ao título do poema? A sonoridade dos versos se dá pela repetição da letra B, que pode evocar até mesmo o barulho mais agudo que escutamos quando há ventania. E eu tenho aí a número 4. Todas as questões aí, todas as letras da número 4 são respostas pessoais, tá? E a número 5 também é referente ao poema Dois Trapezistas no Ar. Também é tanto a letra... Todas as letras A, B, C e D, elas são respostas pessoais. E a número 6 também, tá? Lembrando que todas as respostas pessoais, eu gostaria que vocês fizessem, escrevessem as respostas lá nos comentários pessoais, tá bom? E é isso, tá? Obrigada, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês grandemente.